Seja muito bem-vindo ao Novos Negócios. Hoje recebemos aqui Inês Rodrigues Pereira, é a fundadora da Quitase. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Eltona. Antes de mais, apresente-nos a Quitase. A Quitase é uma marca que hoje em dia é 100% nacional e queremos continuar nesse sentido. Começou como uma brincadeira, com mais uma amiga minha, e depois nunca mais comprávamos roupas, não as fazíamos, comprávamos, e vendíamos a amigas e amigas de amigas. O verão chegou e nunca mais nos lembrávamos do assunto, porque aquilo era uma brincadeira. E isso estamos a falar do verão de 2013? Não, estamos a falar do verão de 2012. Depois nunca mais pensei no assunto até 2013, porque o meu atual marido, na altura namorado, foi trabalhar para fora, para a Alemanha. E, portanto, na altura estudava, não trabalhava, e andava sempre a contar os testões, e a Rainer ficava com os meus testões todos. Portanto, achei que tinha que começar a trabalhar full time, na altura era impossível, porque estava na faculdade de direito, e, portanto, achei que poderia ser uma boa maneira de criar os meus próprios horários e ser uma coisa flexível. Por curiosidade, já tinha terminado os estudos? Não, ainda não terminei, puse em stand-by agora com a empresa, está em stand-by, e se Deus quiser, é de acabar nos próximos dois anos. Mas, para já, a minha prioridade é a empresa. Portanto, nunca experimentou o direito? Não, e espero nunca vir a experimentar. Portanto, aquilo que me está a dizer é que, sem terminar uma licenciatura e sem experiência nenhuma, começou uma empresa, por brincadeira, que hoje é um sucesso? Sim, posso dizer que sim. E então, acha que é um caso de estudo? Não digo que seja um caso de estudo, acho que hoje em dia, ainda bem, há muitas marcas portuguesas a surgirem, tudo 100% nacional, com muita qualidade, e acho que as pessoas estão, de facto, com a crise, acho que as pessoas começaram a ponderar noutras hipóteses para elas que não estarem dependentes de arranjar trabalho à conta de outrem. E, principalmente, eu acho nesta área, e mesmo muitas pessoas sem formação na área da moda, que é engraçado, obviamente não estamos a falar de alta costura, estamos a falar do conceito de fast fashion, em que são preços acessíveis, roupas acessíveis para um, cada um, obviamente, depois tem o seu target, o meu, por exemplo, é dos 15 aos 35, mas para pessoas que se vejam em roupas que não há alta costura e apresos de alta costura, portanto, coisas diferentes. Cada vez mais, como estava a sublinhar, há mais marcas 100% portuguesas, quer da roupa, quer com linhas de biquinis, ou até de sapatos. O que é que distingue aqui, Tess? Eu acho que o que nos distingue é o facto de nós darmos, conseguirmos fazer um modelo base, um modelo básico, vá, digamos, e com um twist entre rendas, aplicações, lentejolas, damos a volta a um básico e conseguimos torná-lo numa peça realmente diferente. Quem é que desenha? Sou eu, comecei a ser só eu, e hoje em dia tenho uma grande amiga minha que trabalha full-time comigo, que é a Leona Ponte, e somos nós que fazemos as coleções. E onde é que se inspiram? Todas as coleções têm uma inspiração diferente. Nós gostamos muito, por exemplo, de ir para a ruiva e ver o que as pessoas vestem, vemos todas as coleções de todos os anos que saem no Paris Fashion Week, London Fashion Week, Nova York, e temos que nos ir adaptando um bocado. Não queremos ficar presas, ou que está na moda, digamos, gostamos também de pôr o nosso gosto dentro de uma coleção, mas tentamos conjugar as duas coisas. Onde é que se produz? Tudo é produzido no Porto. Nós temos uma confecção própria, e hoje em dia já temos que fazer outsourcing porque já não conseguimos produzir as encomendas todas. É caro produzir em Portugal? Não. Comparativamente com outros países, é acessível. Agora, obviamente que nós não temos quantidades como, por exemplo, o Mindy Tech, que se tem, não é? Portanto, obviamente que os custos de produção são muito mais altos do que essas marcas grandes, mas mesmo assim bastante acessíveis. Uma coisa, a partir de quando se faz um estudo de mercado, eu fiz um curto estudo, na minha possibilidade, olhando para algumas marcas portuguesas, é que estas marcas de pequena dimensão normalmente puxam um pouco mais pelos preços e situam-se num outro target, cobrando 30 a 40 euros por uma camisola. Consegue ainda assim encaixar alguma margem de manobra? Sim, exatamente. Eu tento sempre fazer, nós temos obviamente as nossas contas feitas, ninguém trabalha, gostamos imenso do que fazemos, mas ninguém trabalha só por diversão. E agora, confesso-lhe que é uma das grandes dificuldades que temos, e muitas vezes não fazemos algum tipo de peças, porque já requerem tecidos e aplicações mais caras, que nós achamos que vai encarecer a peça e já não a vai tornar apelativa para o cliente. Portanto, se calhar, poderia ser uma peça carteira giríssima, mas vai custar 70 ou 80 euros, não vai ter saída, pelo menos o nosso target, não é esse. E portanto, tentamos dar a volta, arranjar outros tecidos, ou muitas vezes fica a peça, fica ali esquecida um bocadinho e mais tarde damos-lhe uma volta noutra coleção com outros tecidos mais acessíveis. O que é hoje a estrutura da Quita? Quantas pessoas trabalham, têm espaço físico ou não, e quais são os custos? Ou se é que há custos, porque não tem um grande valor mensal para rendas e imobiliário? Não, por acaso, temos um escritório associado à marca, hoje em dia tem uma escola de cultura pequena, porque gostamos e porque também ajuda exatamente nos custos, e temos um espaço grande, que é um open space na Baixa do Porto, e no mesmo corredor temos a sala da confeição, em que só se faz a confeição, os cortes e a confeição. E portanto, temos esses custos, full time estou eu, está a Leonor Ponte, está uma costureira, e em part time está a Angela, que agora também está a começar a entrar, a ajudar-nos a fazer as coleções, que é quem faz os moldes de todas as peças e muitas vezes as amostras, e é a professora da escola, portanto, são três pessoas a full time e uma a part time. Como é que estão as vendas em Portugal? As vendas em Portugal estão bastante bem, o ano passado fizemos um site, achei que era muito importante e já, e até isto que provavelmente já deveríamos ter feito antes, mas foi quando consegui fazer, e impulsionou imensas vendas, e hoje em dia para fora, ou seja, para vender para o estrangeiro, também é um grande, é um grande objetivo nosso, estamos a conseguir, estamos a conseguir. Como é que foi a primeira encomenda? Quando receberam a primeira encomenda de fora, de onde é que foi? Deve recordar-te desse momento. Sim, a primeira encomenda foi de Espanha, até porque estávamos a direcionar o nosso marketing também para aí. Achámos que há um país que é parecido connosco, tanto no tipo de vestir como nos hábitos, e portanto eu achei que poderia fazer sentido. Na altura tinha pensado até, começámos por Inglaterra, mas o meu tio, que é um excelente homem de negócios, disse-me, não, aposto em Espanha, que basta mais do excesso, e tinha razão. E agora, já exportam para onde? Já exportamos para vários países, Europa, Espanha, França, Paris, então, não estava à espera, confesso de Paris, Itália, Alemanha, vários países da Europa. Já fizemos algumas encomendas para os Estados Unidos também, portanto, através do site é muito mais fácil agora começarmos a expandir a marca. E agora, receitas, quanto é que conseguem encaixar? Já têm essas contas feitas? Depende, ou seja, nós neste momento, eu não estou a tirar, tudo o que ganhamos neste momento é para investir. Acho que numa startup, querer tirar logo no início, uma pessoa não pode querer logo tudo. Empreste, e me pediram? Não, não pedi, foi tudo, o negócio começou com o meu dinheiro, investi o meu dinheiro, e para já... Pode dizer quanto? Entre 10, 15 mil euros, e depois foi sustentando a ele próprio. Próximos passos? Próximos passos, queremos uma linha de biquinis e de swimwear, ainda estamos a estudar essas hipóteses, porque também não queremos, não queremos, como estava a dizer, dar um passo maior que a perna, e portanto, queremos ver as coisas com calma, que seja tudo bem feito, tudo bem estruturado, e como nunca fizemos nenhuma, vamos tentar que seja para o ano, mas se não for para o ano, não será grave, ser em 2017, porque eu prefiro que esteja tudo realmente, 100% perfeito, do que haver margem para erro. Aqui fica. Muito obrigada, Inês Rodrigues Pereira. Hoje conhecemos aqui, Tessineste, Novos Negócios, que fica por aqui.